E aí, o Momento Beleza dessa semana vem muito especial. Traz a bela Bárbara Coimbra pra ser transformada na Miss Campus Mundo. É pra qualquer um? Segue a vinheta. 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 E aí E aí, Gata? Gostou? Adorei. Mas o que foi isso que você fez na minha boca? Curioso isso. Então, depois que a gente pega um batom cremoso, a gente pode estar dando uma matizada nele. Uma leve matizada com uma cintilância de uma sombra. Entendeu? Você dá uma selada, pega uma sombra no tom mais parecido com ele e aplica nele. Nossa, que incrível. A gente faz um batom, né? Isso aí. Fizemos um olho bem esfumado, bem leve, mas não deixando de marcá-lo. E com esse glito fenomenal que o Contenho Grama nos oferece, né? Incrível. Adorei. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights, paint the skies, all because of you. Dripping lights, paint the skies. Only you can make me move You, you, you can make me move Can make me move You, you, you can make me move Está linda e pronta para reinar. Vosto? . . . . . . . Tchau, tchau. Oi, gente. Hoje a minha missão é deixar a Bárbara, a nossa Miss Campus Mundo, mais bonita. Eu escolhi um vestido dourado, com muita transparência, que ali é do nosso estilista Dodó Cunha. Bem sensual, uma transparência leve, bem sutil, delicado e muito glamuroso para esse momento tão elegante. E para compor a produção, escolhi essas joias da Mara Rúbia em tons de dourado. Agora confira a transformação. E para compor a transformação. E para compor a transformação.